Olhos brilhantes e sorriso no rosto. Foi assim que as crianças da creche Celina Viegas receberam o Papai Noel com os jogadores de futebol. A satisfação então é imensa, o poder de estar fazendo esse trabalho aí juntamente com os meus amigos aí, organizadores do Palenco Taberno. E o mais importante disso é ver o sorriso no rosto dessas crianças, né, ganhando esse brinquedo maravilhoso aí. E também gostaria de agradecer a todos que puderam estar lá no campo, que pôde contribuir para que nós possamos fazer o Natal mais feliz dessas crianças aqui da creche. Para o presidente da Associação da Creche, Celina Viegas, o momento organizado com tanto carinho pelos jogadores há anos é mais que especial e o agradecimento vem do coração. É, eu só tenho a agradecer a turma da taberna que todos os anos eles fazem esses jogos beneficentes em prol da creche. E nunca esqueceram aqui da nossa creche, né, sendo que a maioria deles aqui é do Tijuco, né, inclusive esse nome da taberna começou uma confraternização num bar que eu tenho, né, aí surgiu essa ideia de eu ser o presidente aqui da creche, então surgiu esses jogos aí das estrelas. Eu agradeço a equipe da taberna, né, que todos os anos faz essa gentileza aí pra nós, pras nossas crianças. Uma tarde diferente para as crianças da creche Celina Viegas aqui no bairro do Tijuco. O Papai Noel chegou e os presentes já saíram do embrulho. Gostei muito. Gostei muito. Para os jogadores, o sorriso das crianças dão a certeza de que tudo valeu a pena. Você vê um sorriso de cada criança aí, né, as crianças que são o futuro do nosso Brasil, né, a gente poder estar fazendo a nossa parte. Alegrando essa criançada é muito válido. A alegria é muito grande, né, poder hoje estar aqui entregando essas lembranças, esses presentes para essas crianças, né, presentes que a própria população de São João Del Rey deu, né, mas tem que parabenizar o Panela, né, por mais essa atitude. E a alegria é imensa de poder estar vendo essas crianças com sorriso hoje, recebendo os brinquedos e podendo estar brincando aqui. E a alegria é imensa de poder estar aqui.